Oi pessoal! Oi galera! Outra modalidade presente no nosso festival foi o tênis de mesa. O tênis de mesa foi realizado aqui no pátio da escola e teve a participação de muitos alunos. E no final, o professor Leonardo contou um pouco sobre seu novo projeto aqui na escola, que é o Jornal Doutor Sócrates. Confere aí como foi! Léo, explique o que é o Jornal Doutor Sócrates. O Jornal Doutor Sócrates surgiu inicialmente como uma proposta do nosso coordenador Luciano, que a ideia era dar um suporte ao professor Emanuel na TV Doutor Sócrates, mas como o número de alunos ia ficar muito grande e acabaria atrapalhando a TV Doutor Sócrates, nós decidimos separar os grupos e assim iniciamos o nosso Jornal Doutor Sócrates. Por que ele é digital e vocês não usam papel? Essa é uma diretriz da escola. Nós somos uma escola que já desenvolvemos desde 2014 o projeto Semeando e estamos nessa linha de dar um apoio à natureza. Dessa forma, a gente não corta algumas árvores e incentiva aos demais alunos e disciplinas a seguirem nessa linha também. Como é que se divide as tarefas para poder produzir o jornal? Nós nos reunimos todas as quartas-feiras nas aulas eletivas e temos o grupo de repórteres de campo que vão na área da nossa escola fazer as pesquisas, das atividades, dos estudos, dos eventos que tiveram durante a semana, durante aquele período. Temos o grupo de redatores que ajudam a passar o texto para o computador, temos o grupo de designer que faz as imagens, ajuda com as fotos e tudo mais. Só lembrando que vamos deixar o link do jornal da escola aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. É isso. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Tchau, galera.